Música Liga a seta aí tiozão Aê Aê tiozão Aí sim mano Representou depois que quase atropelou O coitado do motoqueiro lá do Gasparzint Tá de brincadeira tio Para com isso tiozão Quase tu morreu mano Vai rapor Muito louco Tá piscando irmão Pera aí que eu vou ver Tá tio, então você tá piscando Já sabe irmão, tá gravando Música Tá piscando irmão Pera aí que eu vou ver Tá Então você tá piscando já sabe tiozão, tá gravando Já tamo nós aqui na correria das entregas Música Tá piscando irmão Pera aí que eu vou ver Música 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 Tá piscando irmão Tá piscando irmão Pera aí que eu vou ver Música Então você tá piscando tiozão Então você tá piscando tiozão Você já sabe que tá gravando Já tamo nós aqui na correria das entregas Você Que está aí me assistindo Esse aqui é o canal Barbeiragem Poços de Caldas Tiozão Eita nóis O bagulho tá doido É um canal que registra a rotina de trânsito E das entregas De um motoboy Moto filmador Aqui na cidade de Poços de Caldas Minas Gerais Então é o seguinte Tiozão Vou falar nesse vídeo aqui Duas coisas A primeira delas Que eu fui fazer uma entrega É Lá na mineração Curimbaba Uma empresa De Mineração né Que tem aqui em Poços de Caldas E o Gabriel Tiozão Liga a seta depois Primeiro você sai Depois você liga a seta tio Tá de brincadeira Vamos ver se eu vou conseguir falar tiozão É O Gabriel Ele Ele trabalha lá na mineração Curimbaba Ele trabalha na portaria de segurança E eu fui fazer uma entrega de pizza ontem lá E Ele acabou me abordando E falando né Meu Pô meu Eu acompanho o seu canal É o Itamar Ele falou isso sobre irmão Eu acompanho O louco velho Que puta buraco tio Eu acompanho o seu canal lá tiozão Eu curto muito o seu canal Já faz um tempo que eu acompanho Ele começou a acompanhar A partir de um vídeo Onde eu falo sobre Radares né Os radares aqui de Poços de Caldas Aquele radar lá de Águas da Prata e tal Aí ele Falou que acompanha A partir daquele vídeo Começou a acompanhar e tal Aí irmão meu Muito obrigado Um salve pra você Na hora tava numa correria né Meu Que a gente é assim cara Uma correria danada Você tá com a pizza entregando aqui Já tem outra pra entregar lá E por mais que você corra Por mais que você Que você Faça tudo pra não atrasar O cliente ainda reclama que tá atrasado Tiozão Isso atrasou demais E onde tava uma chuva danada tio Onde tava uma mega chuva Não deu nem pra mim Gravar Tava chovendo muito Mas muito mesmo Pensa numa chuva forte Multiplica por mil Tiozão Eu fui e voltei de São João Com chuva É uma pena que eu não tô conseguindo Gravar na chuva Porque essa caixinha que tá aqui Essa caixinha estanque Ela Não é a prova d'água né Porque tem um furo aqui Pra colocar O microfone Eu tenho uma outra caixinha A prova d'água Mas aí quando a gente coloca ela Fica sem Sem áudio Né Porque aí o áudio Fica só o áudio da câmera O áudio interno E aí fica meio complicado Aí eu não gosto de gravar Antigamente eu gravava Na chuva Eu colocava Segundo as orientações Aí do meu amigo Tudo a céu A gente colocava Uma fita isolante Aqui na caixinha estanque Aí ficava de boa Tranquilo Né Tava pra você Trocar uma ideia Fazer as imagens E Não entrava água Mas o problema É que com essa caixinha Essa fita isolante Uma vez entrou Eu não vedei direito E entrou água Encheu a caixinha Estanque de água A sorte que não danificou a câmera Não chegou a pegar água na câmera Mas aí entrou um pouquinho de água Dentro da caixa estanque Então depois desse dia Eu não estou Mais gravando na chuva Vou ver se eu arrumo Um outro esquema Pra gravar na chuva Tipo gravar O áudio do celular É Ou então colocar Uma borrachinha Vedante aqui Ô pessoal Mas vocês estão trocando Ideia aí Vai tá trocando ideia Isso Estaciona o carro Troca ideia de boa Não para o trânsito não Tiozão Aí a gente vai Vai ver se consegue Aí fazer umas filmagens Aí na chuva Tipo E é complicado Você andar de phaser na chuva É complicado A titãzinha Por ter menos potência O freio traseiro ser tambor Ser de lona É Tinha menos problema De travar De rabiar a traseira Né O pneu Ele era mais É Como é que eu vou dizer A banda de rodagem Era mais emboachada A banda de rodagem Do pneu da phaser Ela É mais lisa No meio Né Então é mais fácil Pra você escorregar Quem anda de phaser Sabe Bom Tem uma entreguinha aqui Na José Augusto de Carvalho Então eu queria deixar O meu salve aí Pro meu irmãozinho Aí o Gabriel Lá da mineração Curimbaba Beleza Vou fazer entrega aqui Aí depois Que eu fizer essa entrega A gente volta No outro assunto Assunto delicado Tiozão É Vamos trocar aquela ideia Maluco Inclusive Quero até Saber a opinião De vocês Né Mão É José Augusto de Carvalho 626 626 596 626 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 Amém meu irmão Glória a Deus Pela sua vida Que bom que você está aí Pra gente Aprender mais uma vez Da palavra do Senhor E esse mês Eu quero falar Só sobre Alguns versículos De salmos Talvez o mês Que vem também Porque são Tantos versículos Né Assim Que trazem Um alimento bacana Para as nossas vidas Esse versículo aqui Esse capítulo 3 Aqui do versículo 1 ao 4 Diz assim Talvez você esteja passando Por isso Senhor Como se avoluma O número dos meus opressores Numerosos Os que se rebelam Contra mim Davi estava falando São muitos Os que dizem A meu respeito Deus jamais o socorrerá Você já viu Já ouviu pessoas Falando isso Ou pelo menos Você sente Que pessoas estão Olhando para você E falam assim Cara Você está lascado Você acha que Deus Vai te tirar Dessa roubada Que você está Dessa situação Que você está Mas olha a resposta De Davi Fala assim Mas tu Senhor Falando para Deus És o escudo Que me protege Minha glória E o que me E o que me ergue E o que me ergue a cabeça Em alta voz Eu clamo ao Senhor E do seu monte sagrado Ele me responde Sabe Não importa o que você esteja vivendo A opressão O tormento Sabe A armadilha que você caiu Não importa nada disso O que importa é o seguinte Deus é contigo Deus é poderoso Para te socorrer Para te libertar Para te tirar Dessa enrascada Que talvez você mesmo Se colocou Sabe Entenda que Ele é um Pai Que te ama E Ele tem sempre o melhor Para a tua vida E sempre terá o melhor Para a sua vida Clame a Ele Busque a Ele E você vai encontrar O socorro E o livramento Que vem do Senhor Amém Que o Senhor te abençoe Meu irmão Em nome de Jesus